Música Hoje vamos falar sobre educação inovadora. Estamos aqui com a educadora Cláudia Corrêa, pedagoga, psicopedagoga e militante em prol de políticas educativas. Cláudia, o que é educação transformadora e por que você escolheu essa atividade em sua carreira? Bem, antes de entrar para a faculdade de educação, eu trabalhei como voluntária num projeto com jovens, era um projeto idealizado por filósofos e educadores, em que eles trabalhavam o pensamento crítico através de peça teatral. E a partir desse projeto do teatro é que eu me apaixonei pela educação, me comprometi com ela e estou até hoje. Eu sempre tive uma inquietação em relação à educação como ela é oferecida, e que cada método, cada metodologia, a pessoa tem uma única forma de aprender. E eu acho que a educação inovadora, ela propicia a inversão de seguir uma metodologia. A gente tem a liberdade de trabalhar outros métodos e oferecer para o aprendiz outras formas de ele aprender, que não seja uma única forma, porque nós somos diferentes e aprendemos em formas diferentes. Então, eu valorizo a educação inovadora em que o aluno tem autonomia para escolher o currículo, estudar o que seja útil para ele e significante. E ele tem a liberdade e autonomia para se planejar, administrar seu tempo de estudo, e que ele possa estudar em espaços diferentes a teoria e a prática. Eu acho isso muito importante para a aprendizagem. E como seria essa ideia na prática? Aqui na escola nós trabalhamos com projetos. Os alunos, eles escolhem o que eles querem estudar, o que eles querem pesquisar, e eles fazem, desenvolvem projetos através de pesquisas. Nossa inspiração vem da Escola da Ponte, que é em Portugal, e também de muitas escolas brasileiras que já fazem essas práticas inovadoras. E como os alunos aprendem matemática, português, de que forma? Ao desenvolver o roteiro do projeto, nós contemplamos essas áreas do conhecimento, história, geografia, ciências, inclusive os conteúdos sugeridos pelos PCLs. Você falou sobre um projeto de comunidade e aprendizagem, certo? Qual a conexão dos projetos, dos alunos, com projetos de comunidade e aprendizagem? Sim, é importante salientar que os projetos têm a missão de trabalhar o pensamento reflexivo desses educandos, e que o que seja significativo para eles, na busca desse conteúdo, desses saberes que eles vão pesquisar e desenvolver projetos, seja também importante para a comunidade, para a sociedade. É importante que eles busquem conhecimento histórico, social e cultural, e se reconheçam nessa comunidade. E a partir daí, eles desenvolvem projetos para atender as necessidades locais. Então é um projeto que tem a participação de todos, da escola e da comunidade, certo? Sim, todos que estão interessados em participar do projeto, além do apoio da Secretaria de Educação. E como tudo isso é organizado, projeto de comunidade e aprendizagem, isso tudo? Nós temos uma organização, primeiro nós elaboramos as equipes participativas, e tudo que nós tentamos organizar é a partir de assembleia. Nós fazemos assembleias na escola, e nesse momento da assembleia, os alunos, eles são participantes, participantes ativos das decisões coletivas, então eles se tornam pertencentes à elaboração, à construção do currículo, à construção das ações dentro da escola, e é uma integração entre todos, da equipe da escola. Não são só os educandos que participam da assembleia, sempre que possível outras pessoas, além dos educandos participam, dos educadores participam também, os outros funcionários da escola, e alguns pais também que trabalham como voluntário, ajudando a gente nessa construção. É como um provérbio africano, precisa de uma aldeia inteira para educar uma criança. Você está inserido em outros projetos? Além da escola que você é no Rio Grande do Sul? Sim, eu faço parte da equipe colaborativa, de projetos de comunidade e aprendizagem com o professor Pacheco, em vários municípios. Inclusive, em Vargem Grande, nós estamos em desenvolvimento de um pré-projeto, que vai acontecer agora nesse segundo semestre, toda a preparação para a gente iniciar o projeto em 2016. Certo. Você está animada com a proposta do Ministério da Educação em mapear conhecer a educação como uma proposta inovadora? Sim, estou muito esperançosa e bastante animada, porque acho que agora esse é o momento que essas propostas inovadoras vão ganhar mais visibilidade e vão ser multiplicadores para que essa educação mude o cenário brasileiro, que transforme a escola, que mude a educação e melhore a sociedade. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti